Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 120 mil reais lá no Tesouro Selic. Sim, vai ser feita a simulação então por um ano de quanto rende 120 mil reais no Tesouro Selic por um ano, uma média mensal, então a média de quanto vai render por mês, e também a rentabilidade real do Tesouro Selic dentro desse período de tempo do investimento, ok? Lembrando que a única coisa que eu peço para você é uma adiante de troca. Vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? Lembrando que esse vídeo foi sugerido pelo IDESIO, ok? O IDESIO pediu quanto rende 120 mil reais no Tesouro Selic. Faz o vídeo, estou fazendo então, então bora até o computador agora mesmo sem enrolação e vamos fazer aqui então, né, quanto rende 120 mil reais no Tesouro Selic. Antes de fazer a conta, vou mostrar para você que vou utilizar aqui como parâmetro Tesouro Selic 2025. A Wander, ele vem em 2025, né, logicamente, a rentabilidade dele é Selic mais 0.088, basicamente, né, eu usei 0.09, certo? Então nós temos aqui o Tesouro Selic, hoje a taxa Selic está em 13.75, mais o 0.09 oferecido, menos 0.20. O que é esse 0.20? A taxa de custódia da B3, ok? Que sim, temos no Tesouro Direto, então temos que descontar o 0.20, que é anual. Dando então uma rentabilidade de 13.64% ao ano e nós vamos fazer a conta. Lembrando que tanto a taxa Selic como o CDI, enfim, sempre vai variar ao longo do tempo, né, ao longo de um ano aí, que é a simulação. Então é mais para você ter sempre uma noção de quanto vai render. Então bora fazer a continha aqui, 120 mil reais mais 13.64%. Vai dar 136.368, acho que é isso, né? Beleza, então vamos tirar aqui agora o investimento inicial, que são o quê? Os 100 mil reais, que vai sobrar 36 mil, opa, 120 mil, 120 mil. Vai sobrar 16.368. Bom, esses 16.368, ele já é o meu lucro? Não, não é o seu lucro ainda, por quê? Porque o Tesouro Selic, ele é um dos investimentos que ele não é isento de imposto. Então nós temos que sim descontar uma alíquota de imposto nesse investimento. Então sobre os 16.368, temos que pagar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, como é que ela funciona? Ela será a alíquota menor, depende de quanto tempo o seu dinheiro ficar investido. Então quanto mais tempo ficar investido, menor será a alíquota. Quanto mais curto o tempo, maior será a alíquota. Então são um inverso do outro. Nessa nossa casa, a simulação para um ano, 365 dias. Consequentemente, se encaixa em mais de 360 dias e menos de 720 dias, que é a alíquota cobrada aqui, nesse caso, 17,5% de imposto. Então vamos descontar os 17,5%. Sobrando 13.503. Então, 120 mil reais hoje no Tesouro Selic renderia 13.503. Lembrando que vai ter oscilações da taxa Selic. Então é para você ter uma noção. Agora, quanto em média vai render por mês? Dá para dividir por 12? Para levar em consideração apenas uma média, sim. Pode ser dividido por 12, porém tem uma informação bem importante que é a seguinte. A média deu 1.125. Porém, temos que lembrar do seguinte. Se trata de um investimento que tem juros compostos. Juros compostos trabalham da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Então o primeiro mês vai render sobre 120 mil. Já o décimo segundo mês vai render sobre 135 mil. Então o último vai render mais do que o primeiro. Então assim, quanto mais tempo passa, mais cresce. Nessa média, 1.125 por quanto juros compostos. E agora, rentabilidade real, então, do Tesouro Selic. Hoje é oferecido 13.64, está aqui. Menos a alíquota de imposto, que no nosso caso é 17,5%. Então vou descontar. Se fosse um investimento para mais de dois anos, seria 15% aqui no imposto, certo? Menos a inflação no período. Está 7,20. Por que 7,20? Porque é a projeção de fechamento da inflação dentro de 2022. Então, os 12 meses de 2022 está estimado para fechar em 7,20. Então utilizei essa informação para descontar na inflação. Dando uma rentabilidade real, então, de 4,05 no caso aqui do Tesouro Selic. Lembrando que ele vai ter variação, sim, na taxa Selic durante o período. Beleza? Então a única coisa que peço para você é vir aqui embaixo. Curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Esse foi um vídeo sugerido pelo Edécio. Se você quer também vídeos aí, coloque nos comentários sobre qual tema que você quer que eu traga, que eu faça o vídeo também. Grande abraço e até o próximo vídeo.